Olá queridos amigos, no capítulo 16, até o início do capítulo 17, vemos as causas pelas quais Judá estava passando por calamidades. Mas Deus, mesmo em meio às aflições, revela mensagens maravilhosas de conforto e esperança para o seu povo. Logo nas primeiras palavras do capítulo 17, vemos um pouco mais sobre a gravidade do pecado de Judá. Podemos perceber isso com a alusão citada onde, em lugar da lei de Deus, é na verdade o pecado do povo que está gravado no coração. Essa rebelião se mostra como sendo o motivo pelo qual Judá seria feita cativa, é uma terra inimiga e também um motivo pelo qual a herança prometida por Deus não seria entregue ao povo. É interessante notar que, mesmo no meio de nossas rebeliões, Deus sempre nos indica o caminho, inclusive mostrando os dois lados da moeda. Isso nos ajuda a distinguir entre o que é bom e o que é mal. Nos versos que se seguem, Deus mostra ao povo de Judá o contraste entre quem confia no ser humano e sua força e aquele que confia exclusivamente no Senhor. Outro princípio muito importante que podemos tirar desses versos é de que o coração humano está perdidamente corrompido. não por ter sido planejado dessa forma, mas por conta da depravação do pecado. Judá deveria compreender que sua natureza é corrupta e que colocar a confiança nas intenções ou desejos do coração é cair terrivelmente em engano pela direção de seu próprio coração. O povo não pode discernir corretamente qual caminho seguir. Constantemente, Deus apelou aos corações perdidos para que se voltassem a ele, mas obstinadamente continuaram a se rebelar contra Deus. Ali vemos que, mesmo com o coração humano enganoso, Deus tem a capacidade de esquadrinhar os pensamentos mais profundos e decifrar as intenções mais escondidas. Em meio a essa realidade, o profeta Jeremias declara que o Senhor é a esperança de Israel e lança seu clamor sobre o único que poderia oferecer salvação. Nesse momento do capítulo, Deus faz uma exortação muito interessante para o povo. Ele pede para que todo o Judá santifique o sábado. Versos 21 e 22. Em vez de observarem o sétimo dia como o Senhor havia instituído, o povo de Judá estava introduzindo cargas pelas portas da cidade no dia que Deus ordenara, que fosse santificado. Aqui, uma promessa condicional é dada. Se o povo desse ouvidos a Deus e observasse o sábado como ele pedira, Judá seria sempre habitada e no trono de Davi sempre haveria rei. Mas, se não observassem, fogo atingiria as portas e palácios de Jerusalém com chamas consumidoras. Uma mensagem que Deus deixa muito clara para nós neste capítulo é sua intenção em nos salvar e suas inúmeras tentativas de nos indicar o caminho que devemos seguir. Deseja você deixar de lado as muitas vozes deste mundo para ouvir e atender apenas a voz de Deus Tome essa decisão e você será plenamente feliz. Amém.